Música 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 Achei Gorgeous! You're beautiful! I'm sorry I gave it! I'm so cool! How about me as you said you saw? I love you! Let's see here! I love you! Th Controller? I won't say you didn't cross you... ? and... .... E eu falei Oxalá, Oxalá, é natureza, é vida, paz e amor Iluminado vem meu pai e o mundo, vereiro das batalhas em seu lar Eu não quero ouvir essa obra O rei da justiça é Xangô, Caô, tem oferenda pra soldar O Luvinado vem meu pai e o mundo, vereiro das batalhas em seu lar